O meu único amor, e na verdade eu te encontro Eu sou o borrachão que chegou, e mesmo todas que me é Eu sou do meu simbolô, meu único amor E na verdade eu te encontro, e na verdade eu te encontro Eu sou o borrachão que chegou, e mesmo todas que me é Eu sou do meu simbolô, meu único amor E na verdade eu te encontro, e na verdade eu te encontro Eu sou do meu simbolô, e na verdade eu te encontro E na verdade eu te encontro, e na verdade eu te encontro Eu sou o borrachão que chegou, e mesmo todas que me é Eu sou do meu simbolô, meu único amor E na verdade eu te encontro, e na verdade eu te encontro Eu sou o borrachão que chegou, e mesmo todas que me é Eu sou do meu simbolô, meu único amor